Clean Jerk. Então colocar a barra no ombro, jogar a barra pra cima da cabeça, tirar a barra do chão. Clean Jerk. Quilos, né? O que você acha? Quilos. 90? Fala um pouco mais. Um pouco mais, André? Um pouco mais. Três dígitos, velho. Fala, galera. Salve. Mais uma vez aí, resenha triple. Coach Cauê, Coach Hugo. Mais uma. Então, galera, a gente vai escolher um tema bem legal. O tema de hoje é sobre uma atleta do Games. Então a gente veio de duas vezes aí um pouquinho fora do nosso tema principal crossfit, vamos dizer assim. A gente partiu bem pro lado do entretenimento pra vocês. E hoje a gente resolveu voltar um pouquinho aí pra esse lado do crossfit. A gente vai falar um pouquinho da Sarah Sigmundsdottir, que é uma das atletas de elite do crossfit Games. A gente quer que a maioria das pessoas conhecem ela. É uma das atletas mais queridas, se falar a verdade. Ela tem uma história bem maneira. Ela tem, competitivamente, assim, ela tem alguns problemas que a gente vai estar discutindo durante a resenha. Mas é uma atleta que, meu, sempre entra como favorita, mas até hoje ela nunca ganhou um Games, apesar de ter vários títulos, né? Tem até uma curiosidade. A primeira curiosidade que a gente vai falar sobre a Sarah é o nome dela. Eu jurava que o primeiro nome dela era Sarah mesmo. E Sigmundsdottir seria o sobrenome. Aí o Gal, acho que acabou pesquisando um pouquinho o sobrenome dela. É bem diferente. Então o primeiro nome dela, na real, nem sei pronunciar. Tipo, meu, vou colocar aí, pedir pro man da edição escrever aí pra ver se a galera consegue falar. É Ragnendur. Não sei. Tem uma letra aqui, eu não sei. O que você acha? Como é que produz esse nome aqui, ô, Gão? Ragnendur. Sarah Sigmundsdottir. É meio viking dela. É meio, tipo, meio nórdico. É, cara. Tipo, e só pra galera entender, o dottir do nome tem referência até ao inglês, né? O dottir seria filha. Então as mulheres carregam o nome do pai e o filha no final da palavra. E os homens carregam o nome do pai e o son. Por isso que se fosse um homem, seria Sigmundson. Se fosse, como é mulher, é Sigmundsdottir. Dottir, né? Sei lá. Agora, eu acho que esse é o primeiro problema dela, cara. O nome dela é muito difícil. Eu acho que... Então, tipo, ainda bem que... Eu não sei se o Sarah, de onde que é, se eles têm esse padrão de, tipo, ter um nome bem islandês e depois um nome mais popular. Mas o Sarah só vai ela. Só pra facilitar pra gente, né? Eu acho que é, tipo, isso. É bem difícil mesmo. É Ragnendur. Não sei se é uma... Ragnendur. É bem, bem tenso, né? Tem que assistir cinco temporadas de Vikings pra conseguir falar o nome dela. Vou começar a falar. Ela é da Islândia, né? Então, tipo, no feminino acontece bastante... Essas islandesas dão uma nominada no Mundial de CrossFit. Elas têm destacado bastante, assim, as islandesas e as australianas. No masculino, tem a tendência aí dos americanos que tá dominando sempre aí. Acho que... Não me recordo de ter nenhum campeão do Games que não seja americano no masculino. Agora, já no feminino, as estrangeiras, as europeias e as meninas da Austrália vêm dominando. Atualmente, ela tá com 27 anos. E, meu, por que eu pareço até estranho, hein? Tipo, ela é uma mulher grande, cara. Você olha ela assim. Vamos até pedir pra eu colocar uma fotinha. Meu, ela tem um bração. Ela é forte. Ela tem um 1,73. Tipo, é uma altura, acredito que... Equivalente meio alta pra mulher. E ela pesa 69 quilos. Então, tipo, pelo shape dela, você acha que ela pesa muito mais. Mas ela tem um peso, assim, de acordo com... Porque ela é muito seca, né? Então, dá a impressão de que ela é muito pesada. Mas, não, por 69 quilos, pela altura que ela tem, ela até tá com peso maneiro. E aí, eu separei aqui um pouquinho do... Vou dar uma brifada sobre a carreira um pouquinho de atleta dela, né? Então, a carreira de atleta dela, ela começou em 2013. Então, você tem raiz. Ela tem sete anos só de competição de cross-seat alto nível. Então, tipo, a gente vai falar sobre recordes dela, sobre algumas coisas, sobre o tempo do dia-a-dia dela. E, meu, são sete anos só de competição de alto nível. Então, por isso que tem essa distância aí dela com a gente. Então, ela começou em 2013. Obviamente, 2013 e 2014, ela não teve boas posições nas classificatórias pro Mundial. Então, ela... 39º, depois ela pulou pra 12º. Então, ela foi desenrolando um pouquinho melhor ano a ano. Já em 2015... Deixa eu fazer só uma pausa rapidinha aí, Cauê. É só pra galera... Só pra galera perceber que, cara, isso é muito comum. Não só entre... Não aconteceu com ela, aconteceu com o Fraser também. E com todos os mais também, tipo... Ninguém já começa tirando os nets muito bons, fazendo os melhores treinos no treino, etc. Pô, ela precisou de dois anos pra conseguir se classificar pro Games. Que em dois anos ela tentou, ela nem conseguiu. Então, sei, pô... Bem longe, né? É, a galera pensa que, ah não, vou começar a treinar crossfit agora. Brother, daqui a, sei lá, seis meses, tô fazendo os netão maneiro, com uma carga boa. Cara, relaxa, porque as coisas boas geralmente levam tempo. Eu não consegui descobrir quando é que ela começou a treinar, vamos dizer assim, crossfit. Sim. Mas pra ela chegar nesse nível, 2013 já tá competindo, a gente já tem aí, sei lá, cinco, seis anos, em 2013, né? Mais esses sete anos agora. Então, tipo... E aí, 2013 e 2014 foi anos que ela foi buscando as posições delas nas classificatórias, né? É o que acontece. 2015, ela foi a primeira vez que ela ganhou um regional. Já nos Estados Unidos. Então, ela competia no regional na Europa, que em tese, pra gente entender um pouquinho melhor aí, é um nível mais baixo. Então, ela competia com os europeus diretamente. Então, ela foge um pouquinho dos americanos que estavam um pouquinho na frente, no caso. E aí, 2015, ela vem pra competir esse regional, pra tentar classificar pro games. E já nos Estados Unidos, ela ganha o regional. Então, obviamente, quem ganha o regional, já abre o olho, assim, e fala, meu, esse aí tem chance de ganhar o games. E aí, ela, pô, vai bem no games, desenrola, mas ao longo da trajetória do games, ela vai caindo de rendimento. Até sem muita explicação, porque ela tinha toda a capacidade. Ela era a mais vista em 2015, e ela fica em terceiro. E isso acaba se repetindo, mais ou menos, em 2015, 2016 também. Ela ganha a Open, ela ganha os regionais de novo. Então, tipo, 2015, 2016, 2017, ela foi campeã no regional. Tricampeão de regional. Sempre contada pra ir bem no games. E aí, não é aquele terceiro que, tipo, foi galgando, galgando e chegou. Pô, terceiro, legal. É o contrário, né? Ela perdeu, ela caiu. Então, ela, tipo, deixou escapar. E aí, engraçado que 2017, ela, inclusive, ganhou os regionais. E no Open, ela foi a melhor do mundo. Ou seja, seria o ano que, não, cara, agora vai. Ganhou tudo, né? E aí, no caso, ela até caiu uma posição, porque em 2015, 2016, ela ficou em terceiro. Em 2017, ela ficou em quarto. Que é, tipo, fora do pódio, que é. É, tipo, nem... Acho que é mais doloroso ainda, né? Nem apareceu na foto. Terceiro. É, esquema. O quarto é muito dolorido, cara. Pelo amor de Deus. Porque você, tipo, você... Pô, terceiro, ah, beleza, mas tô no pódio, né? Quarto, beleza. Ninguém sabe, né? É, tipo, é o primeiro dos últimos, que não ganhou medalha, não ganhou nada. Vai embora, acabou. Igual o cara que perdeu lá na primeira rodada. Pesado demais. E aí, infelizmente, em 2018 e 2019, ela vai bem também nesses campeonatos de preparação. Em 2018, ela fica em terceiro no Regional da Europa. Só que ela acaba se lesionando, né? No Games de 2018 e acaba tendo que, tipo, cancelar. Sair no meio da competição. Em 2019, aí acontece a mesma coisa, né? Ela ganhou o Open, ganhou o Regional. Falando, é ela de novo. E aí, ela fica em vigésimo, cara, no Games, né? Foi também aquele Games que teve a eliminatória, né? Então, tipo, ela não foi nem pro último dia de competição. Então, ela acabou... Não sei se foi reflexo de lesão e tal, mas aí ela foi bem mal aí. Tipo, foi a pior... Uma das piores aparições dela no Games. E agora, nesse ano de 2020, por conta da pandemia, ainda tá muito incerto como é que vai ser esse campeonato mundial. Mas ela já estaria classificada, né? Então, ela ganhou o Open também, tá ligado? Então, tipo, como ela ganhou o Open, ela já tem a vaga. Aí, ela... Obviamente, ela ganhou o Open no mundo. Ela é melhor no país dela. Ela também ganhou a vaga. E ela ganhou mais dois campeonatos. Então, tipo, ela conseguiu a vaga em três opções, assim. Claro que ela só usa uma, então as outras pessoas vão pegando a vaga dela nesses outros campeonatos. Mas ela, tipo, também ganhou três campeonatos. Teria toda a chance de ser campeão do Games esse ano também, mas aí não dá pra saber. Talvez seria a chance, finalmente, de ela ganhar o Games, mas acho que aí a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver como é que vai desenrolar esse campeonato aí. Um pouquinho do histórico dela aí. É engraçado, né? Parece que é só pra aumentar mais a expectativa, né? Tipo... Nossa, é... Já ganhou vários campeonatos. Agora, ela mudou. Além de ganhar o... Antes ela ganhava um regional. Agora ela tá ganhando dois, tá ligado? Ganhando três. Então, tipo assim... Caraca, não vai chegar, meu Deus. É. Parece que é até uma parada meio psicológica, assim, né, cara? Então, Cali... Talvez ele chegar... Talvez ele chegar no... Eu acho que na real... Na cara do gol e... É. Eu acho que na real é isso, assim, pesado, cara. É... É. A gente tinha uma parada no YouTube que a gente falava que tinha gente que era leão de treino. Pode crer. O treino, o cara era, meu irmão, jogava todo mundo, não sei o que e tal, e na competição virava gatinho, sabe? O cara não rendia, cara. Isso aí é... Cara, acho que a primeira parte... Eu não posso afirmar, né? Mas eu diria que é muito uma... Pode ser até uma questão de autocobrança, sabe? Talvez esse fato dela ganhar o regional dela e ser a primeira classificada do mundo no Open coloca uma pressão tão grande que ela não consegue lidar com essa situação, né? E, cara, isso afeta muito. Eu lembro que teve uma competição que eu tava muito inseguro de mim, assim. E aí eu falei pro meu técnico, assim, cara, se você vê que eu tô acelerando muito o ritmo no início da luta, você me fala pra eu diminuir porque eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou morrer antes de chegar no final da luta. E aí ele, cara, olhou pra mim meio assim preocupado e falou, beleza. Depois eu fui me dar conta que antes de eu entrar eu já tava assim, ó... Ofegante, sabe? Com a ventilação muito forte, de tão nervoso que eu tava, fato que eu ia cansar. Parece que eu já tava entrando cansado, entendeu? Você botou na cabeça que você ia queimar a largada, né? Exato. Então, eu já... E literalmente queimei. Não cheguei nem a correr direito. Então, cara, cada vez mais eu vejo que é muito necessário você ter um acompanhamento psicológico. Eu não diria nem só pra atletas, sabe? Acho que todo mundo na vida devia fazer terapia, cara. Irmão, tu atleta 100%, faz uma terapia, velho. Nem que você vá lá só pra sentar, trocar ideia com o terapeuta. Pode crer. E aí eu, nessas pesquisas aí, acho que é bem legal também a gente dar uma visualizada nesses números. Eu acabei achando algumas marcas delas aí, algumas marcas dela de cargas, né? Então, alguns movimentos de carga máxima de LPO. Eu consegui achar dois workouts aí, que ela tem um recorde exposto aí. Acabei não achando tanto igual o do Fraser, que a gente achou daquela vez, mas achei bem legal. Então, em quilos, Lugão, quanto você acha que ela pega de back squat aí, pra uma repetição máxima? Lembrando que ela é uma mocinha, hein, meu? Não vai exagerar a mocinha. A menina. Ah, mas eu vou... Eu teria... Aliás, não ficaria triste se eu perdesse um odd pra ela, né? Acho que você desenrola aqui com ela na carga, hein, Lugão. Dá pra desenrolar. É, então, eu acho que de back squat... Cara, eu vou chutar a carga 225 libras, tá bom? 100 quilos mais. Bem mais. Mais? Mais. Uma só. Uma só, pô, faz mais. Vamos jogar pra quilos, né? Pra quilos, né? Vamos jogar 130. 130. 135. Pesadinho, né? Porra, que é uma paralela? Pesado, velho. Nossa, sinistro. Pra ela... Agora, o próximo movimento que eu achei dela é o clean. Clean jerk. Então, colocar a barra no ombro, jogar a barra pra cima da cabeça. Tirar a barra do chão. Clean jerk. Quilos, né? Você acha? Quilos. 90? Três dígitos, velho. Que isso, velho. Vai, vou chutar 105. 110 quilos. Bom, hein, velho? Exato, né? Tá bom? Esnetão. Tá ótimo, velho. Esnetão da massa. PR monstro. Pô, você bateu 105 no clean jerk? 110, clean jerk. 110? É. Eu tava uns 90, 95? 90. De primeira, acertou. Cara, uns 90 quilos de snatch. Pesado. Deadlift. Vou dobrar, vou dobrar esses snatch aí. Fazer com, sei lá, 180. Menos. Perdi a linha, né? Faz o achando. É, é. Menos, menos, menos. 180. 140. 455, velho. Bom. Não, PR é ok, né? É, tá bom. A gente, dá pra se ver nessas cargas, né? Vê se eu consigo. Legal o Fraser que você, tipo, ah, para, velho. Dá pra desenrolar. Aí tem uma máxima de ginástica aqui. Pô, até acredito que ela consiga fazer mais, mas ok. Máximo de pull-ups sem quebrar. Quanto você acha que ela faz? Butterfly? É? Pô, pelo peso. Pela 40? 36. Quase. Obrigado. Bastante, né? E aí ela fez, aqui eu consegui achar uma marca dela de Grace. Grace são 30 clean jerks. Para mulher são 40 quilos, né? Tem que fazer o mais rápido possível aí. 30 clean jerks com 40 quilos. Quanto tempo você acha? Pode exagerar aí, velho. É. Se eu fosse fazer formato de Emon, 10 por 1 minuto, 3 minutos, acho que é muito, né? Posso jogar bem para baixo isso aí, né? Metade, vai. 1 e meio. 2 minutos. Dá para fazer 15 em cada minuto. 2 minutos. Sinistro, mano. E aí tem uma marca maneira que eu, inclusive, não achei do Fraser. Achei uma marca muito boa, que é a corrida de 5 quilômetros. Aí depois a gente até começa já falando um pouquinho dessa parte de endurance aí, do treino dela. Quanto você acha que ela faz 5K? Peraí. 1K, um pace médio para ruim aí dá uns 6 minutos para 1K? Ela deve estar fazendo uns 4. 4, 20. 22. Quase. 22, 32. É um pace bom para caramba. Você ter esse... Como é que fala? Óbvio que quem vai correr 5K e se dedica só a isso vai baixar dos 20, né? Conseguir tranquilamente. Mas você conseguir, tipo, uma carga alta, um ginástico bom e um endurance bom aí, tá? Quadradinho, né? Cara, então... Isso que eu acho muito doido no crossfit, principalmente quando a gente pega essas marcas dos atletas profissionais. Tipo, você pega ela, vai. É um pace de 4 e pouquinho, cara. É um pace muito bom. Um cara que só corre, um cara que só corre, o pace dele não é muito dela, né? Vamos comparar com o feminino. Não é muito melhor do que o da Sarah. Só que essa pessoa vai ser boa na corrida. A Sarah vai ser boa nisso e em outras coisas também, né? Vai ser médio, né? É, tipo... Em várias outras coisas. Muito louco. Então, galera, a gente acabou encontrando no YouTube justamente um documentáriozinho de 20 minutos, até deixar o link embaixo pra quem quiser dar uma olhada depois, que mostra o dia-a-dia dela. Na verdade, um dia só. Um dia na vida de Sarah Sigmundsdor. Então, tem hora que ela acorda de manhãzinha e aí é um documentário focando mais treino. O que ela faz de treino, a movimentação dela, a logística que ela faz pra treinar. Alguns documentários do tipo acabam mostrando um pouquinho da alimentação, alguns outros hábitos, né? Esse mostra justamente mais a parte do treino da Sarah, né? Então, tipo, a gente contou aqui que ela faz dar, velho... É que, às vezes, quando a gente fala workout of the day, às vezes a galera acha que não. É muita coisa fazer tantos walks, mas tem muita coisa aqui que entra como parte de acessório. Então, ele tem uma visão um pouquinho diferente, né? São vários blocos, várias tarefas que, na verdade, vão compondo, assim. Então, tipo, vamos pensar uma aula normal, assim, do box, pra galera entender um pouquinho mais. Então, vai fazer um trabalhinho de mobilidade e aquecer. Beleza. Básico pra preparar o corpo pra começar. Vamos pensar um dia que não tenha técnica, né? Um dia que vai, sei lá, tenha dois treinos de força. Um treino de força de agachamento e depois faça um treino de força de snatch e depois faça um workoutzinho metabólico lá, uma corredinha, alguma coisa do tipo. Então, no caso, aí já foram três tarefas, né? Numa aula de uma hora. Mas a galera tem em mente que o workout foi o quê? Só a parte de cardio, mas vamos pensar que o ódio 1 foi o agachamento, o ódio 2 foi a parte de snatch e o ódio 3 já seria a parte de cardio. Então, por isso, às vezes, você olha, assim, o grande tarefa que ela faz, às vezes, assusta um pouco. Mas é diferente um pouquinho a rotina dela. A gente contou mais ou menos oito tarefas que ela faz no dia inteiro. Não é, Hugo? Então, é que eu ia tocar nesse ponto também, porque a galera, às vezes, acha que a pessoa treina seis, oito treinos no dia e parece que são seis, oito treinos igual ao treino do boxe, né? De uma hora. Seis horas, né? É, não. Não é bem assim, né? Dá uma aquecida, vai para o específico. No vídeo do Fraser, eu achei legal que ele falou que, assim, tem muito ódio que ele faz na casa dele. Como na casa dele não tem muito espaço, ele faz muito monoestruturado, que seria o quê? Eu ia até comentar isso, porque, tipo, é um padrão deles, cara. Tipo, eles têm um cantinho, um mini homebox para fazer algumas coisas no boxe e outras coisas eles têm que realmente sair. Na Sara também, né? Ela tem que seguir esse padrão, né? Inclusive, o primeiro ódio do vídeo é um cardio que ela faz corrida e bike, né? Sim. E aí ela leva a bike lá para a porta da casa dela, tem uma rua, asfalto lisinho, bem padrão, São André, aliás, bem padrão, São Caetano. Não, qualidade, né? Tipo, boi, nem tem cerca a casa dela, porque aqui já é dinzão, né? É, tipo, passarinho cantando é o barulho do apito do canto dela, entendeu? E aí, cara, o vídeo, assim, além de mostrar o treino dela, eu achei bem legal essa parte da casa, eu acho que ela mora bem pra caramba. Aparentemente, o CrossFit virou uma profissão vontade. É, então, tipo, ela é da Europa, né? Ela é da Islândia. Então, ela teve esse insight. Eu acredito que até a gente não acabou precisando dessa parte da vida dela, mas... 2013, 2014, ela competia na Europa. Então, 2015, querendo ou não, acho que, obviamente, pô, você quer ser melhor, você tem que estar com os melhores. Então, acho que na cabeça ela... A gente não fez isso, né? Se mudou para os Estados Unidos para treinar aqui, competir aqui, tanto que foi a hora que ela deu o rumo, assim, na carreira dela, né? E fica já, antes da gente seguir nos treinos do dia dela, fica a dica aí, às vezes você tá, puta, sei lá, hoje eu quero fazer dois treinos. Ou tá com tempo agora na quarentena, quero fazer mais de um, três, enfim. Cara, pega um exercício, velho. Se mata de fazer, sei lá, faz aí 400 flexões de braço, 400 agachamentos, quer fazer um extra diferenciado. E, bro, é um treino. Vai arregaçar seu peitoral ou sua coxa, independente do que você for fazer. Beleza? Sim. E esse foi o odd 1 dela, tipo, é um odd de endurance, então, tipo, mais cardio, só cardio, na verdade, né? Então, acordou de manhã, eles têm o costume muito de trabalhar assim, né? De, tipo, acordar de manhã e fazer um cardio, fazer uma parte só de humor estrutural. Ela fez cinco séries lá, três fracos, dois fortes, dois médio e um forte. Isso. Uma mudança de cadência na bike, né? E aí, tipo, acredito que esse era um workout que já tava programado pela Fazeta, que é o coach dela de endurance, o Chris Inchal, que é famoso aí no meio dos atletas. E o workout já tava programado. E alguns outros workouts no dia, ela meio que vai montando na hora. Então, ela sente a necessidade de fazer tal movimento que, de repente, ela faz tempo que não faz. E aí, ela vai lá e monta uma parada assim, meio que na hora, assim. Então, tipo, é uma coisa que tem diferente do crossfit competitivo do crossfit normal. Então, vamos pensar numa semana de treino aí da galera. Então, o crossfit, ele tem a fama de ser constantemente variável. Então, durante a nossa semana, tipo, a ideia é você passar pro seu aluno que ele faça a maior quantidade de movimentos diferentes possíveis, a maior quantidade de estímulos diferentes possíveis, pra ele ter essa gama motora, essa parte de atingir todos os condicionamentos. Mas, pensando no crossfit competitivo, ele, vamos dizer assim, constantemente variável até a página 2, né? Então, como é atleta de alto nível, ele tem que ter uma rotina mais específica. Então, ele não pode ficar uma semana, por exemplo, sem fazer peito na barra, por exemplo. Não tem, não existe isso. Ele tem que fazer snatching duas vezes por semana. Tem que fazer, agachar duas, três vezes por semana. Então, algumas coisas tem que repetir mais vezes. Então, às vezes acaba ficando meio maçante, você vê o mesmo movimento mais vezes, né? E se vocês pararem pra fazer um cálculo básico, se ela tá fazendo oito treinos... Nesse dia que a gente pegou, ela fez oito treinos. Se ela manter isso aí até o sábado, vamos supor que ela descansa no domingo, são seis dias fazendo oito treinos. Então, ia ser impossível você montar oito treinos em cada um desses dias, fazendo uma conta rápida aí da... Da quanto? Oito vezes... Cinquenta e seis, não é isso? Acertou, miserável! Sabe que vai ter uma edição nessa sua pensada agora. Eu tipo... É, fazendo um calmo de treino. Eu tô judiando, apareceu um alto numerozinho aqui. E aí, porra, imagina, cinquenta e seis treinos, como é que você garante cinquenta e seis treinos, cara, sem repetir ou... Brole, você naturalmente vai, cara. Até porque, principalmente se é um movimento que você tem dificuldade, quanto mais vezes você repetir, melhor ele vai ficar. Você vai... Sim, exatamente. Afinando o movimento, né? É isso que eles mais precisam, né? E aí, nessa parte de manhã, ela mostrou que ela acorda mais ou menos umas oito horas. Oito horas, ela já tava fazendo o primeiro café da manhã. Faz esse workout cardio. Ela faz um workout, um segundo workout, que ela faz remo, né? Caloria de remo, 21,15,9. E aí, ela faz peito na barra com colete, 42, 30 e 18. Esse é o workout 2. E ela já emenda um workout 3. 40 e 42. Não, a mão, meu irmão. Tem que só. Com colete, né? Beleza. Esse foi o que ela montou na hora. E aí, depois, ela dá uma respirada e depois esse workout. Faz um workout 3 dela. Ela faz um trabalhozinho de força de HSPU. São de braço de ponta, cabeça na força. 4, 5, 6. Aí, depois, volta. 6, 5, 4. E ela termina essa parte da manhã com mais um workout. Ela faz 3 voltas. 27 calorias de remo, 21 all ball e 9 HSPU na paralela, que é mais alto, mais difícil. Então, se eu for pensar, ela já fez remo duas vezes, ela já fez o HSPU duas vezes, já usou a perna três vezes, remou duas vezes e fez o all ball. Então, repetiu. É bem assim mesmo, né? Então, e tudo isso ela fez na casa dela, né? Workouts mais quadradinhos, né? Usou o remo, usou a bike, workouts que dá pra fazer em casa, demandam um espaço menor. Então, na manhã dela, ela fez mais ou menos umas 3 horas de treino, assim, né? Então, umas 11 horas, ela meio que já acabou essa parte da manhã, né? E aí, quando você acha que acabou, ela almoça e vai pro boxe, né? E aí, na tarde, ela vai pro boxe. Aí, no caso, o ambiente maior. E aí, ela vai treinar LPO, né? Então, ela faz um treino de snatch, né? Eu já faria, velho. Espera, minhas. Um treino, inclusive, no formato bem legal. Ela chama de wave snatch, é isso, Cauê? É, wave snatch. Só pra marcar a contagem, é o quinto workout do dia. Que ela pega cinco cargas, ela começa com mais leve, né? E aí, ela faz, sei lá, vamos colocar, vou te arredondo, vai. 100 libras e 100... Vou falar pra quilos, né? Que o pessoal da tripla trabalha com quilos. Ela trabalhou com... Ela começa tipo 60, começa com 60. 60 quilos, 70, 80, 90, 100 quilos, né? Então, ela começou do 50 e foi até o 100. E aí, ela descansa um pouquinho e na segunda onda, ela vai começar com 50, ela começa com 70. Aí vem 70, 80, 90, 100 e chega no 110. Ou seja, ela repete, acrescente, só que ela começa de um ponto diferente. Ah, sinistro. É, é um sinistro, velho. Eu achei muito legal. Muito legal. Então, tipo, provavelmente é uma das sessões, assim, que deve repetir muito, né? Então, ela fez o snatch, o squat snatch. Vamos supor, sei lá, segunda-feira que ela fez isso, não sei. Provavelmente, velho, na sexta-feira ela vai fazer mais alguma parada de snatch, velho. Certeza. Algum complexo diferente, talvez com uma carga um pouco menor, mais repetições, uma carga moderada, de repente. Mas a snatch é um movimento, assim, velho, que vai aparecer forte dentro da planilha do atleta, aí, certeza. E aí, depois ela faz o workout, o sexto workout, ela tenta achar uma repetição máxima de back squat. Então, ela vai colocando carga, vai fazendo uma repetição máxima de back squat. Então, é um treino, se eu for pensar aqui, eu falei workout 5, workout 6. Às vezes, na cabeça dela é um só, porque, às vezes, é o bloco de LPO, né? Que ela fez o snatch e o agrafamento. E já pensa como duas tarefas, mas pode ser que ela, na cabeça dela, pense que é o treino de LPO, ponto final. E aí, meu, não contente, ela finaliza com mais um workout de ginástica. Ela faz aí, no vídeo não mostra a questão das repetições, mas ela faz handstand wall, pula a corda, double under. De novo, né? Mais um handstand, né? É, então, e o pé na base, você pensa assim, meu, fez a gaspill, fez a gaspill na paralela, fazer handstand wall, eu, se eu fosse programar pra ela, pro a gente, eu não colocaria, tá ligado? Tipo, ela já fez. Mas é difícil você entender, às vezes, na cabeça deles, assim, às vezes, é outro pensamento. Mas, realmente, ela repetiu bem o estímulo, assim. E o pé na base, talvez, eu também não colocaria, né? Porque já fez chest do bar, sei lá, já pensaria na mão. Então, tipo, é bem pesado, assim, eu achei. Então, ela aí, provavelmente, eu não faria essa combinação nesse sétimo workout. Eu falo, eu não faria pensando, se eu fosse o coach dela, vamos dizer assim. Eu tentaria dar uma mixada, assim. Mas, provavelmente, qual que é a ideia? Já jogar tudo no mesmo dia, justamente porque no outro dia, se tiver mais oito treinos, aí sim, dá essa justificada, né? Sim. Não faz o outro, né? Estímula. É, não faz ombro, não faz nada pra cima da cabeça. Então, é muito louco, até pra gente, coach, aí, analisar esse tipo de vídeo, até pra dar umas brisadas, assim, né? Entender o que eles estão fazendo, vamos dizer assim. E aí, mostra que, tipo, é umas quatro e meia da tarde, e ela terminou essa segunda sessão, vamos dizer assim. E aí, você acha que acabou? E mais um chorinho, né? É, então, aí tem a parte que, você ia falar agora da parte que ela foi atirar com o pai do Froney, né? Que é uma parte que eu achei interessante, assim. Ela tá fazendo, parece que umas aulas de tiro lá nos Estados Unidos, o armamento é bem liberado, eu acho que até um pouco incentivado. O cara tem uma porrada, um monte de fuzil na casa dele, velho. Ela atira com uma arma de alguém, grandona, cara. Tipo, porque eles são do, tipo, do interior lá, é Tennessee, tá ligado? Então, tipo, é uma parada até meio cultural deles, de ter arma mesmo em casa, né? Então, foi lá que você foi, o interiorzão, foi lá que eu fui, fiz o curso lá. Então, até onde eu fiz o curso lá, tinha um acampamento lá, e era bem dentro, assim, do mato, assim, era bem isolado. E aí, conforme a gente fazia alguns deslocamentos, a galera usa muito quadriciclo lá, né? Então, ele tem as casinhas lá, e tem um quadriciclo parado na porta. Tipo, a maioria dos quadriciclos, tem aquele case, assim, do lado pra, já das escopetas, assim, tá ligado? Tipo, não necessariamente escopeta tá lá, mas o cara vai sair, sei lá pra onde, mete o rifle lá e vai de quadriciclo. Tipo, a gente fala, mano, o bogo é, tipo, para o oeste, sei lá, velho. Mas, às vezes, é tão normal pra eles que, tipo, ok, né? É, e ela faz um workout como se fosse um treinamento militar. Ela corre, nada, acho que ela faz um ginástico, né, Cauê? Não lembro direito. Tem bar muscle up, é. É. Ela faz bar muscle up. E aí, depois, ela vai e atira. Tudo isso pra ela chegar na hora do tiro, o tiro fica mais difícil, porque ela vai estar mais cansada fisicamente e mentalmente. Teve até algumas competições de, 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 essas competições aí preparatórias pro mundial que eles até colocaram o, a questão do tiro, né? Teve, teve tiro no, no workout, então, era uma parada de, tipo, um circuito e você tinha que chegar lá, você só saía do, do stand de tiro se acertasse tal, tal algo. Então, justamente, se tá no cardio, a milhão, meio perdido, você tem que ter o controle de, de atirar. Então, às vezes, tem essa, essa parada do, da cultura deles, mas acredito que é um pensamento dela de, tipo, se cair no games, eu treinei, né? Você sabe que nos esportes de inverno tem uma modalidade que é essa, eles, é uma marotona de, 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 de esqui, eles vão esquiando, tal, 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 e aí eles têm os alvos lá e aí, só que no, você fica no stand e até você, tem, tem, tem x-tiros na carteira da, da arma, terminou, você sai, depois, se você acertou ou não, e aí vai contando o ponto, aumentando ou diminuindo, eu não sei a regra direito, mas é porque eles falam que, assim, isso simula o que os caras faziam antigamente pra caçar, né? Na época do gelo lá. Dava uma esquiada, achava o, no caso, o animal, né? Matava e levava nas costas pra ir embora pra casa. E aí, cara, até pra ir finalizando o vídeo aqui, o dela, né? O vídeo dela, o nosso também já tá chegando na reta final. Cara, eu quero chamar atenção pra, pra essa parte do tiro, que eu achei que o Fraser também faz, então, cara, deve ser um, eu já servi, eu sei que é uma adrenalina muito legal, assim, de você, lógico, um tiro seguro, né? Um local próprio pra isso, etc. Acho que deve ser uma forma deles desestressarem até um pouco, sabe? De dar uma relaxada. O Fraser gosta muito, é o hobby dele, no caso. É, o hobby, ele falou, um dos meus hobbies. E uma outra coisa também que eu quero chamar muita atenção de vocês é a dieta dela. Ela, no início do vídeo, ela falou, ah, o que você comeria agora se você pudesse escolher e não fosse te fazer mal? Aí ela, brother, panquecas com aquele molho lá, que é o molho deles lá, e entre as panquecas uma fatia de bacon bem crocante. Aí o cara, beleza, mas acontece sempre que você não come isso? Ela fala, pô, deve ter uns 5 anos. E ela fala que se ela come mal hoje, isso atrapalha a performance dela no treino de 2 dias seguintes, inclusive. Então, por que eu tô falando isso? Muito conhecimento, né? É. É, é muito compromisso, cara. Todo mundo olha, pô. Ela, na minha opinião, é uma das mais simpáticas do game. Sempre que tem filmagem de games, ela tá lá e os caras sempre levam a câmera nela. Ela tá sempre... Porque ela é muito sorridente, etc. E, puta, ela tem um corpo, cara, maravilhoso. A menina é magra, tudo forte e tal. Mas olha o preço que ela paga, né? Então, não existe jogo de ganha-ganha, galera. Se tu quer ganhar do lado, você vai ter que perder do outro. E ela abriu mão desse conforto, desse... Enfim, de ter um paladar que vai agradar mais ela pra poder estar em busca dos objetivos dela com mais energia. Fica o recado aí. Todo mundo acha que... Ah, não. Tá indo crossfit pra emagrecer. Cara, que emagrecer é dieta, né? Não é não? Dedicação no... É isso aí, mano. Isso aí, mano. Bom, galera, é isso aí. Então, acho que finalizando aí mais uma resenha triplo. A gente vai deixar o link aí pra quem tiver afim de dar uma olhada no documentário. Ele é rápido, 25 minutos. Eles acabam falando menos que a gente. A gente ficava enrolando mais vocês aí. Mas, meu, eu particularmente vejo muito desse tipo de documentário. Eu gosto bastante. Até porque, igual eu falei, dou essa brisada na questão da programação deles. Tem ideias de treino. Acho que é... Agrega bastante ao conhecimento aí. Gosto muito. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, então. Valeu. Quero abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti